Com vocês, Antônio Gomes da Silva, popular Crocodilo, cantando Bartô Galeno, entre outros artistas. Ele é flamenguista doente, hein? Vamos lá, Crocodilo, é com vocês. Não, eu sou flamenguista, eu tô invocado, porque o teclado flamengo tá escalado. Canta aí, Cocó, tá gravando. Eu vou puxar uma música pra você, se não tá vivo. Quero me separar, me divo, eu vou puxar outra. Canta, Salomirito, por favor, me sirva logo. Quero traçar toda a minha solidão. Que esta noite me aconteça o que aconteça. Na minha dor, eu preciso da razão. Hoje eu quebro esta mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa. Não saio deste lugar. Tem tanta mulher me aliando, querendo me conquistar. E acabo me desesperando. Se meu amor não chegar, pra que dos cofres na mesa, tô. Tem mais uma do Bartô Galeno, novamente você me deixou. Malena, malena. Novamente você me deixou sem dizer nada. Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer. Dozenso maltrata demais minha vida em tudo. Do que eu quero do mundo é as penas, viver com você. E daí, Coracodigo? Mas você se for chuchu, se nada me dizer chuchu, esquecido assim, chuchu, eu vou puxar outro. Eu quero que você tenha a porta lá, rapaz, aquela. Volte logo, pois amanhã você não pega a porta mais, se você gosta mesmo. Eu sei cantar pra você. Saudade de Rosa, dá pra sair aí? Saudade era de Rosa. Eu esqueci. Malena. Malena, Malena. Malena. Ah, Malena. Novamente você me deixou sem dizer nada. Ela é Malena, não. É Malena. Malena, me esqueci, sabe quem eu venho. Quero ter você perto de mim. Os aninhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. É papo firme, eu te amo, te amo, te amo. É a Laiola. Coracodigo, você canta por quê? Você é apaixonado, é isso? É paixão no peito. É o que é o que eu sou. É, moda. Canta um pouco com ele. É, né? Canta mais um pouquinho. Vai cantar mais um pouquinho? Eu não tô devido a tomar, a minha cabeça deixa mais. Coracodigo, é verdade, você já foi jogador de futebol? Foi. Foi. Você jogava muito, né? É verdade. Era ponta esquerda que eu metia? Não, eu era uma dor. Eu metia 30 metros de chute. Hoje eu me elegei. O problema que você teve na perna, Coracodigo, foi um tiro acidental, é isso? Eu não ia pra trás. Hã? Você se emociona quando fala nisso, Coracodigo? Fica emocionado? Não, eu fiquei invocado porque... Seu pior leva um arranho aí de moto, essa é a desacção. Você não é aposentado ainda, Coracodigo? Eu não. Já tentou a aposentadoria? Não, eu não. E aí, Coracodigo, tentar alguma coisa? Todo mundo aí recebe arranhão de moto, essa é a desacção. Naquela época que você foi acidentado ali no Balão da Vazalegre, você recebeu alguma coisa, teve alguma indenização? Não, eu tô com o castão lá em casa e o nome da senha, nunca... Até hoje nada. Hoje um abraço, meu amigo. Quer cantar no final ou quer deixar o pessoal aqui no final mesmo, está fazendo? Eu quero cantar no trabalho, meu amigo. E o Flamengo? Não, não. Um abraço para a foto. Um novo cabarela, se eu chegava, bebia só cachaça, falando, pegava nem meu violão, chorando o amor sem tradição, eu não posso o amor sem coração. Tchau. 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 Valeu, Caracodigo. Valeu. Não estou vendo. O que foi isso, Caracodigo? A gata não. O safari. Foi uma gata. Não estou nem. Tchau. 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 Tchau.